Eu vou começar uma série nova intitulada Bebê Chorão, pegando os principais projetos de lei ou outras iniciativas que visam tutelar você, tratá-lo como bebê, um sujeito ignorante, um sujeito que precisa do cuidado do Estado Babá. E para começar, vamos ver aí o projeto da deputada estadual do Espírito Santo, a parecida de Nadai, é isso? Não sei como se pronuncia. É do PDT, engraçado mesmo, partido da Cidinha Campos. Ela quer proibir os saleiros em todos os restaurantes, bares e similares lá no Estado do Espírito Santo. Dizendo que isso é bom para a saúde de você e que você não pode ficar exposto a essa perigosa substância. Mas tem que ficar exposto a tutela estatal. É contraditório. Então, o que isso vai causar no mercado? Primeiro que vai gerar um desperdício de tempo por parte dos garçons, por exemplo, que vão ter que ficar indo e voltando. O projeto diz para não deixar o saleiro na mesa. Então, só quando o consumidor pedir é que ele tem que entregar. Então, imagina, chega um consumidor, pede o saleiro, ele coloca lá. Ele tem esse trabalho de ir até lá e pegar. Depois sai, ele tem que tirar, o outro chega, pede, ele tem que buscar, colocar. Então, ou seja, vai se tornar inviável para quem tem um ritmo acelerado, atendendo um monte de clientes. Segundo, esse não é o principal problema. Isso aí é uma consequência que eu estou citando, mas o principal problema é a violação da liberdade individual. Porque ninguém tem que se meter em uma troca voluntária entre consumidor e restaurante. Ninguém, absolutamente ninguém. E se o sujeito quer consumir sal, é problema dele. Ah, mas o sal faz mal e não sei o quê. É problema dele. A saúde é dele, ele que se vire. Se ele quer ingerir sal, o problema é dele. E ele que tem que arcar com as consequências. Aí, é claro que os mais mal informados sobre o que eu defendo vão dizer não, isso vai gerar um impacto para a saúde pública. Mas quem disse que ter saúde é um direito? Quem disse que temos que ter saúde pública? Quem disse que temos que arrancar dinheiro de todos para custear problemas de saúde das pessoas? Cada um que arque com as suas consequências. Deixa o livre mercado agir. Concorrência, serviços bons e baratos e acabou. Porque se você pede por saúde, o que você está autorizando o Estado a fazer? A tutelar tudo que você pode ingerir. Então, ele vai decidir absolutamente tudo. E o que ele considerar que é nocivo para a sua saúde, ele vai querer proibir ou limitar. Então, se gasta um dinheiro inútil, tramitando um projeto de lei irrelevante, desnecessário. Enfim, todos são, porque ninguém pediu pelo Estado. E para quê? Para gerar mais dor de cabeça, mais burocracia. E a gente fica apegado a esses detalhezinhos bestas que não vão resolver absolutamente nada. Porque quem gosta de ingerir sal, vai comprar sal e vai ingerir em casa. Ou vai, como o próprio projeto prevê, vai pedir para o garçom trazer, ou seja, então não vai mudar nada. Só vai ser mais uma extinção de saco. Então, parabéns aí a nobre deputada do Espírito Santo, a parecida Nenadai, que por mais um projeto inútil, quer dizer, sugando o seu dinheiro, mais uma parasita para não fazer nada. É bom que não faça nada, mas assim, nesse caso, pior, né? Não é que ela não esteja fazendo nada, né? Ela está fazendo algo inútil, mas está fazendo algo sim, prejudicando a sua vida e a sua liberdade. Estado babá só serve para bebês chorões. Eu pergunto, você é um bebê chorão? Ah, 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 ah